O item de número 6, relativo ao pedido de reconsideração, com pedido de efeito expensivo, interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Bragel, em face do despacho número 4.093 de 2017, que conheceu do requerimento administrativo, com pedido de medida cautelar, interposto pela recorrente e outros. E, no mérito, deu-lhe parcial provimento no sentido de manter a obrigatoriedade disposta na linha C do sub-item 6.1.1 do sub-módulo 26.2 dos procedimentos de rede, assim como deu outras providências. O diretor-relator, Thiago de Barras Correia, há dois pedidos de transação oral para este item. A resolução normativa 756, de 16 de dezembro de 2016, aprovou a revisão 16.12 de diversos módulos de procedimentos de rede, entre eles o sub-módulo 26.2, que, em seu sub-item 6.1.1, trata do despacho centralizado de usinas hidrelétricas com potência instalada superou a 30 megawatts. O artigo 2º da citada resolução concede prazo de até 180 dias, contado a data de sua publicação, para que os responsáveis por instalações integrantes da rede de supervisão encaminhassem ao ONS a relação às instalações que não atendem ao estabelecido na revisão dos procedimentos de rede. Por meio da carta conjunta número 2, de 25 de abril de 2017, a Abraja, a Pina, a Biap e a Abragel solicitaram medida cautelatória para a suspensão do prazo de 130 dias mencionada acima e no mérito que seja revogada a obrigatoriedade de envio das informações ao ONS. Em 17 de novembro de 2017, a SRG, por meio da nota técnica número 147, analisou o pleto apresentado pelas citadas associações e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 5 de dezembro, a ANEL, por meio do despacho 4093, decidiu, conhecido o requerimento administrativo com pedido de mida cautelar, interposto pela Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a Abraja, a Pina, a Biap e a Abragel, com vistas à alteração da modalidade de despacho operativo das usinas hidrelétricas com potência superior a 30 MW, para no mérito dar-lhe parcial o provimento no sentido de manter a obrigatoriedade disposta na linha C do subítem 6.1.1, do submódulo 26.2 dos procedimentos de rede, mas flexibilizar os requisitos para adequação da alteração da modalidade de despacho para as usinas enquadradas na linha C e não enquadradas na linha A e B do mesmo subítem, conforme proposta do ONS constante da carta de número 1523. E determinar o ONS que, em até 90 dias da data da publicação dessa decisão, avalia a presente ANEL, proposta as alterações necessárias dos submódulos procedimentos de rede, de forma a contemplar as flexibilizações citadas no item 2. E 4. Conceder um prazo de 180 dias para as usinas em operação enquadradas no item 2, atenderem tanto ao artigo 2 da resolução normativa 756, quanto para atendimento ao item 8.4 do submódulo 26.2. E, finalmente, considerar prejudicado o pedido de mida cautelar em face do julgamento do mérito. Em 26 de dezembro de 2017, a Brajão interpôs o pedido de reconsideração com o pedido de concessão e efeito suspensivo contra o despacho 4093, para que o enquadramento das usinas hidrelétricas com potência instalada superior a 30 MW, essa modalidade de despacho tipo 1, seja apenas facultado àquelas usinas que assim o solicitarem, não obrigatório. Em 2 de janeiro de 2018, o pedido de concessão e efeito suspensivo foi indeferido. E, no dia 15 de janeiro de 2018, o processo foi a minha distribuída ao relatório. A primeira sustentação oral será feita pela senhora Natália Nóbrega, representante da Brajão. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. E prometo ser breve, porque o assunto é muito simples. Bom, já foi feita a introdução. Eu acho que vale a pena ressaltar que durante esse mais ou menos um ano, desde que foi publicada a resolução, foram enviadas mais de 14 cartas pelos nossos associados e pelas associações, mostrando diligência e preocupação dos associados com esse assunto. Bom, acho que vale a pena ressaltar o papel do ONS. É papel dele definir o tipo de despacho com análise técnica devida. A resolução está alterando características que já foi definida anteriormente pelo ONS e já foi considerada nos custos do empreendimento e no momento da venda da energia deles em leilão. Em discussões com o ONS, diversas ligações que a gente fez e realizou com eles, ficou muito claro que da parte deles não há justificativa técnica para que isso ocorra, essa alteração de modalidade ocorra. Bom, uma das preocupações é que, mesmo depois da flexibilização que o ONS deu, ainda tem custos associados, custos não previstos para os agentes, quanto ao SMF, também para a OIM e uma caixinha de surpresa nas mais de mil páginas de procedimentos de rede, que pelo documento que o ONS enviou para a ANEL, com essa flexibilização, fica muito claro que não foram analisadas todas as mais de mil páginas, então pode aparecer algum custo aí ainda não previsto e não previsto pela área técnica também. E também essa alteração incorre em um custo para o ONS. Serão 15% de incremento nas OHS a serem monitoradas pelo operador e esse incremento será arcado pelos agentes do setor. Hoje o principal argumento que a gente se depara na discussão com a ANEL é que as usinas, está previsto no submódulo do procedimento de rede 26.2, no item 8, que as usinas poderão ser reclassificadas quanto à modalidade de operação em função de alterações na regulamentação. Porém, esse texto, esse parágrafo não é o único do item, então entendemos que não deve ser lido isoladamente. O que vem logo abaixo, fala que as análises para reavaliação da modalidade de operação deverão levar em conta reflexos tanto na operação energética do SIM, quanto na operação elétrica da rede. E em conversas com o ONS, isso já foi muito abordado de que realmente não apresenta impacto. Bom, como resultado da mudança, a gente vê uma alteração de percepção de risco para os agentes e essa busca de previsibilidade regulatória ocorre apenas em previsibilidade regulatória. É disso que os meus associados estão sofrendo hoje. Como solicitação, a gente pede que os empreendimentos que já tiveram a modalidade de despacho definida, formalmente pelo ONS, tenham na mantida, a não ser que o operador decida alterá-lo com o devido respaldo técnico que é tão citado no procedimento de rede e já foi tão citado nas nossas discussões. Eu vejo uma incensante busca por segurança regulatória por parte da ANEL e eu gostaria muito de ver coerência nesse caso. Obrigada. A segunda sustentação oral será feita pelo senhor José Guilherme Antogla do Nascimento, representante da Tibagi Energia. Bom dia, doutor meu, doutor André, doutor Tiago, muito obrigado pela oportunidade. Natália falou alguma coisa mais ou menos genérica e eu vou num caso específico, que é o nosso caso, para tentar mostrar o reflexo dessa mudança que, a princípio, foi pequena mudança, mas que causou uma repercussão muito grande na questão de estabilidade regulatória. Foi muito importante o item 1 da pauta ser a aprovação das regras de leilão e a discussão que a própria diretoria teve na mesa de estabilidade regulatória, de percepção de risco, de reflexão de risco nos preços. Esse caso aqui é um caso bastante simbólico dessa questão. Isso aqui é uma linha do tempo muito curta, então, em 17 de novembro de 2014, a UHE Tibagi, que é uma usina de 36 megawatts, recebeu uma carta do ONS, no qual o ONS fazia manifestação dele com relação à modalidade operativa. E lá ele fez toda a análise, análise de impacto eletroenergético no sistema e concluiu que essa usina era tipo 3, isso é, não despachada centralizadamente. Em 14 de abril de 2015, o Ministério de Minas e Energia publicou a garantia física para essa usina, inclusive, num anexo que se chama Garantia Física de Usinas Não Despachadas centralizadamente, com vistas à participação do leilão no A-5 de 2015. Em 14 de abril de 2015, a EPE habilitou, tecnicamente, a UHE Tibagi para a participação do leilão. Em 30 de abril de 2015, nós participamos do leilão, vendemos 19 megamédios, que não é a garantia física total, e participamos desse leilão. Em 21 de outubro, nós recebemos a autorização derivada do leilão para implantar essa usina hidrelétrica para atender o cronograma do leilão. E em 29 de dezembro de 2016, um ano depois que a gente tinha sido autorizado, que é mais de um ano que a gente tinha participado do leilão, você teve a aprovação da resolução normativa 756, que alterou esse procedimento de rede e caracterizou, como todas as usinas acima de 30, como tipo 1. Então, essa usina, que teve a sua garantia física calculada como não despachada, que com base na manifestação da ONS, fez uma avaliação de risco, montou toda a sua matriz de risco para participar do leilão, definiu o seu preço para participar do leilão com base nessa característica, teve isso alterado posteriormente. ao leilão. Então, qual que é o efeito de mudança, e aí sendo bastante genérico, para um empreendimento desse tipo? O principal é, uma usina que é despachada centralizadamente precisa duplicar todas as estruturas de controle. Então, o regulador de velocidade da usina precisa ter duplo canal, o regulador de tensão precisa ter duplo canal, precisa duplicar todas as estruturas de proteção. Então, todas as proteções da usina precisam ter principal e retaguarda. Isso para usinas onde o despacho centralizado é justificável, faz sentido. Quer dizer, uma usina com gerador de 200 mega, se a proteção principal dele queima, ela não pode parar esse gerador de 200 mega para trocar a proteção. Não, a retaguarda assume e ela faz a troca posterior. Porque nós estamos falando de uma usina de 36 mega com três máquinas de 12, está certo? Então, eu ter principal e retaguarda para uma estrutura desse tipo é um absurdo, porque o que eu preciso ter é um sobressalente da proteção no almoxerifado. Porque essa usina não tem impacto nenhum para o sistema se ela parar. Então, para uma unidade de gerador, eu vou lá no almoxerifado e troco. Uma unidade grande, despachada, relevante para o sistema, isso pode provocar um problema mais sério. Alteração no sistema de armazenamento e registro de eventos. Essa usina era uma usina não despachada, eu não precisava fazer armazenamento e registro de eventos e agora eu preciso, porque no caso de uma perturbação, eu sou parte do sistema de despacho na discussão com a ONS. Eu tenho um problema na especificação da rotina de operação. Essa usina era desassistida. Agora, eu sendo despachada, essa usina precisa ser assistida 24 horas por dia, está certo? Além de ser assistida 24 horas por dia, ela precisa ter equipe de pré-despacho, tempo real e pós-despacho. Essa usina é uma usina que está no 138 da Copel. Então, eu tenho um acordo operativo com a Copel, a meu relacionamento é com o COS da Copel. Então, a partir desse momento, isso não existe mais. Eu vou ter que ter um acordo operativo com a ONS, eu vou falar com a ONS, a ONS fala com o COS da Copel, o COS da Copel libera a minha máquina para entrar no sistema. Então, parece que não fazia sentido, é um troço... E, finalmente, eu tenho um impacto nos estudos de dimensionamento energético. Como eu disse, a garantia física dela foi calculada como não despachada. Eu motorizei ela dessa forma, e aí é importante essa discussão, porque é o seguinte, existe um quase preconceito com relação à discussão de garantia física de pequenas centrais, ou de não despachada centralizadamente, que é o seguinte, olha, ela é feita pela energia média, descontada as indisponibilidades. Isso leva a mais potência, está certo? Se eu souber lá no começo, que não é assim, que é pela energia firme, a minha usina vai ficar com potência menor, eu vou pôr menos potência nela. Por quê? Porque a energia vai ser uma hora que eu multiplico por aquele fator 0.55, a capacidade instalada vai ser menor. Eu vou gastar menos dinheiro comprando gerador. Quando eu motorizo pela energia média, a potência fica maior, eu faço um investimento maior baseado naquilo. E eu meço os meus riscos, a minha matriz de risco tem a ver com toda essa questão envolvendo o dimensionamento energético. Quando eu tenho essa mudança depois de participar de um leilão, isso afeta a minha matriz de risco e não era esse cenário que eu tinha para participar, para dar o preço e participar do leilão. Isso é tão sério que o próprio procedimento de rede, está certo? O item 1.9 fala o seguinte, para os participantes do leilão de energia nova, além, sejam informados com antecedência quanto à modalidade de operação na qual a nova usina será integrada ao SIM, tendo em vista os investimentos necessários para entender os requisitos dos procedimentos de rede relacionados à modalidade de operação estabelecida pela essa usina. A preocupação é tanta com essa questão de estabilidade que os procedimentos de rede falam. Esses participantes devem ser informados antecipadamente para que eles meçam todos os níveis de risco, tanto de investimentos em equipamentos quanto os riscos energéticos. Então, com base nisso, a gente está entendendo o seguinte, e aí a discussão do item 1 foi muito importante, quer dizer, a preservabilidade e a estabilidade dos leilões, eles têm que olhar o empreendimento não só antes do leilão, mas depois do leilão também, quer dizer, eu fiz o BID com base em um arcabouço total, esse arcabouço não pode mudar, porque senão aquele preço meu também não vale, aquele preço meu só valeria para aquela situação. Bom, muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se aqui já de um pedido de reconsideração, interposto pela Brajal em fase do despacho 4093, que conheceu do requerimento administrativo interposto pela recorrente e outros, no mérito de eu lhe passear o provimento, no sentido de manter a obrigatoriedade exposta da linha C, do sub-86.1.2, do submódulo 26.2, o procedimento de rede deu outras providências. O regulamento questionado pela Brajal prevê que toda usina hidrelétrica com potência instalada acima de 30 megawatts será despachada centralizadamente. Essa alteração, entre outras, foi submetida a uma audiência pública, a de número 20 em 2015, e teve como motivação tornar mais previsível a modalidade de despacho a que a usina será submetida, ainda que nas etapas de projeto, de modo a conferir maior segurança ao investidor. Em abril de 2017, a Brajal, em conjunto com mais três associações de geradores de energia, requeriu a revogação da obrigatoriedade do enquadramento das usinas hidrelétricas com potência instalada superior a 30 megawatts na modalidade de despacho tipo 1, que é o despacho centralizado, realizado pelo ONS. E, no documento apresentado, as associações se posicionaram contra a alteração na modalidade de despacho operativo, pois ela resultaria em ônus aos empreendimentos por ela alcançados, tanto aqueles em fase de operação, quanto aqueles em fase de implantação ou de projeto. O assunto foi analisado pela SRG, por meio da Nota Técnico nº 147, após interações com o INS e com as requerentes. Em novembro de 2017, a superintendência chegou às seguintes conclusões. Deve ser mantido a agulatoriedade do despacho centralizado para todas as usinas hidrelétricas com potência instalada acima de 30 megawatts, podendo os requisitos para adequação das alterações na modalidade de despacho serem flexibilizados, conforme o propósito do INS, constante da Carta 1523. Essa decisão foi consubstanciada no despacho 4093, em que a diretoria deu esse entendimento e que o despacho era recorrido. Então, isso passou por, já em tese, duas decisões da diretoria. A decisão que alterou a norma, os procedimentos, e a decisão que fez a análise do pleito administrativo e que resultou no despacho 4093, hora combatido. Em seu pedido de reconsideração, a Braja aponta que as usinas afetadas pela alteração na modalidade do despacho operativo serão severamente impactadas. Segundo os associados, as usinas que já estão em operação comercial podem correr em cursos milionários e realizar obras complexas para promover as adequações necessárias. E que aquelas que não estão em operação comercial poderão ter seus valores de investimentos aumentados. Segundo a associação, não há justificativa técnica para a redefinição dos critérios para alteração na modalidade do despacho. Ademais, tal alteração, no caso das usinas em operação comercial ou em estágio avançado de projeto de construção, afetaria o princípio da segurança jurídica, uma vez que não há previsão de mecanismo para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro das outorgas de geradores. A associação elencou que a alteração da modalidade do despacho criaria dificuldades técnico-operacionais para as instalações venham a atender as condições para as quais foram projetadas inicialmente. Necessidade de substituição total ou parcial dos sistemas, equipamentos e a realização de reformas estruturais relevantes em instalações que funcionam perfeitamente na condição do despacho original. Necessidade de levar o desembolso financeiro sem qualquer medida voltada ao reequilíbrio econômico-financeiro das outorgas. E a alteração nas premissas energéticas que nortearam a consolidação do potencial hidrelétrico, podendo inclusive gerar impactos na garantia física das usinas e prejuízo aos aproveitamentos ótimos dos potenciais hidrelétricos atingidos pela mudança. Em relação aos itens 1 e 2, a SRG após entendimentos com o INES, aprovou flexibilizações dos requisitos associados à segurança energética, o que permitirá custos de adequação minimizados. Ademais, a superintendência esclareceu que não será considerado o período de indisponibilidade de tais usinas no período de instalação de sistemas e equipamentos por determinação do INES, CCE ou ANEL, conforme previsto na Resolução 614. Quanto à ligação das dificuldades tecno-operacionais relacionadas à adequação dos acordos operativos com as distribuidoras em inserção do INES, entendo que tais providências são ordinárias aos agentes do setor elétrico e, portanto, não devem ser impeditivos para manutenção do despacho centralizado. Quanto ao item 3, conforme indicado anteriormente, os custos foram significativamente reduzidos. Além disso, vale ressaltar que todos os empreendimentos em operação ou em projeto sempre estiveram sujeitos à reclassificação da modalidade de despacho a qualquer momento, conforme previsto nos próximos procedimentos de rede. Assim, não cabe aos empreendedores alegar que, então, o investimento afetará o equilíbrio econômico financeiro da outorga. Em relação ao item 4, observa-se que a estabilidade e revisão da garantia física obedecem a critérios definidos pelo poder concedente e a sua estabilidade é preservada nos tempos do decreto 2655, tendo em vista que as revisões da garantia física devem ocorrer somente em períodos de 5 em 5 anos e a redução do seu valor será limitada a 5% em cada revisão, tendo como limite total 10% da redução. Vale ressaltar que os objetivos da regulamentação estão ancorados no princípio de que a regulamentação aprovada permitirá o acompanhamento do desempenho das usinas hidrelétricas com potência instalada acima de 30%, associado aos benefícios de transparência e objetividade relativos à garantia física dos empreendimentos. Tais benefícios superam problemas pontuais que, eventualmente, possam surgir com a inclusão desses aproveitamentos entre os despachados pelo INS. Por fim, cabe esclarecer que o disposto a este voto responde às correspondências encaminhadas pelos agentes responsáveis pelos empreendimentos da Aguaé Guaricana, Salto Apiacás, Paranapanema, Salto Curucaca, Tibagi Montante. Tais geradores solicitaram tratamento excepcional às respectivas usinas para não aplicação do disposto na linha C do sub-item 6.1.1 do sub-módulo 26.2 dos procedimentos de rede. Entretanto, não foi identificado pela agência nenhum fato que justificasse a excepcionalidade requerida. Já para o caso da OHE Juba 1 e Juba 2, verificou-se que as características dessas usinas guardam similaridade com casos anteriores identificados pelo INS com regime de autoprodução, que não possuem garantia física e não comercializam na CCE. E, portanto, essas poderão ser dispensadas da alteração das modalidades de despacho promovidas pela linha C do sub-item 6.1.1 do sub-módulo 26.2 dos procedimentos de rede. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500, voto por conhecer no mérito em deferir o pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa em face ao despacho 4.093, com vistas a manter a obrigatoriedade disposta na linha C do sub-item 6.1.1 do sub-módulo 26.2 dos procedimentos de rede. Senhores, esse seria o voto. De certa maneira, ele acompanha essa linha de raciocínio por já ser aqui a segunda decisão da diretoria e não há, de fato, fatos novos. O que ocorre é uma discussão sobre todos os elementos que foram levantados desde o processo de audiência pública e na emissão do despacho que deu o parcial provimento. Eu aqui não tenho vergonha de reconhecer que eu tenho uma certa ignorância sobre a abrangência e o custo associado com essas adequações já moduladas pelo INS para serem simplificadas. Se vocês não tiverem objeção, eu pediria que a SRG fizesse algum comentário sobre a sustentação oral do representante da Itabagi Montante e da representante da Bragel. Eu acho importante, Tiago, antes só alguns comentários até para ajudar onde a SRG pode perpassar na sua argumentação. O representante aqui da Bragel, a sustentação do Guilherme, foi claro. Eu participei de um edital, ganhei a licitação daquele edital e venho, posteriormente, uma alteração no procedimento de rede, que, a princípio, faz com que aquela usina que não era despachada centralizadamente passe a ser despachada centralizadamente. E isso seja em custo. O representante aqui apontou. Eu tenho uma série de providências a serem tomadas para permitir esse despacho. Bom, acho que o colegiado, uma coisa, não tem dúvida. Daqui para frente, estará sacramentado. Vai ser assim. Agora, como lidamos com o passado? Assim, eu me sensibilizo quando foi colocado, explorado, pela minha chará nóbrega da Bragel, onde coloca, olha, cadê a estabilidade regulatória? E, por sinal, estabilidade regulatória, previsibilidade, transparência. É um tema que, não sei se os senhores observaram, está presente aqui no colegiado. Praticamente, toda sessão, algum item da pauta, a gente sempre perpassa por essas questões. E, do jeito como a questão foi enunciada, assim, vamos explorar melhor. Isso é uma visão do agente. Mas, do jeito que a visão foi colocada, quer me parecer que, de fato, ficou prejudicada a estabilidade. Eu dei umas condições. Não tinha o custo para se adequar ao despacho centralizado. Aí, depois, eu exijo esse custo. E o representante da Bragel também, o Guilherme, foi muito feliz ao colocar um dispositivo lá do procedimento de rede, que fala que deve ser avisado todos os agentes que eles vão ter que incorrer com aqueles custos. Ou seja, até uma preocupação da norma nessa linha da transparência e da previsibilidade. Bom, eu queria explorar melhor essa questão, assim, como é que a gente coloca esses fatos. E, depois, Tiago, no item 18 do seu voto, eu entendi que, depois desse processo, até foi de minha relatoria, né, a aprovação desse módulo procedimento de redes. Pelo que eu entendi aqui, depois da aprovação, algumas flexibilizações foram feitas, que é o que se relata no item 18. Agora, essas flexibilizações não foram postas no procedimento, porque, se foram postas, a gente teria que acatar parcialmente, né, o recurso, tendo em vista que acatamos aqui, é o que você colocou no seu paráfro 18. Assim, foram feitas algumas alterações em função da aprovação original. Aí, eu não sei se é uma prática ou é um texto que está lá no procedimento. O Cristiano poderia esclarecer isso. Bem, Cristiano, só ainda um comentário nessa linha que o diretor André abordou. Também vale a pena você abordar, porque a chamada estabilidade de regra regulatória, se também não houve alteração na direção oposta. Ou seja, a estabilidade, evidentemente, ela é desejável nas duas direções. Ou seja, não houve alguma alteração legal, regulatória, que também trouxe algum alívio de custo, algum benefício também, nessa abordagem, aborda as duas questões. Bom dia, senhores diretores. Essa é uma discussão que tem início em 2012. Então, é uma discussão antiga. Interações da NEO, ONS, com os agentes e o Ministério, o próprio Ministério, para tentar dar mais clareza nos critérios para definição das tipologias de despacho. E, no caso, para a PCHs, havia sempre a preocupação de ter consistência. Então, entre o cálculo da garantia física, a forma de apuração e a forma do despacho. E o que a gente, o que se pretendia evitar, desde o início, e eu diria que a instabilidade regulatória havia no passado, porque não havia regra. Então, você tinha usinas que tinham cálculo de garantia física, como se fosse uma PCH. E, mais à frente, o ONS identificava, não, essa aqui não vai ser operada, não vai ser não despachada, ela vai ser tipo 1 despachada centralizadamente, e vice-versa. Então, percebeu-se que isso não era adequado. O ideal era que as características de projeto, os marcos definidores do projeto, e esse é um elemento importante, se vai ser despachada centralizadamente ou não, que isso fosse uma vez definido, que isso permanecesse constante ao longo da autógrafa, e que a apuração da performance, da indisponibilidade, dos fatores de indisponibilidade, eles fossem condizentes com essa tipologia. Pois bem, isso, a proposta que foi aprovada pela diretoria, para frente, ela resolve. O universo de atingidos, quer dizer, do legado que, eventualmente, poderiam ser afetados, é o universo de 10 usinas, como o diretor Tiago bem colocou. E o trabalho que foi feito com... E aí, talvez a gente não tenha conseguido... Tivemos várias reuniões com os agentes, com a associação com a Abrager e com os afetados, para tentar identificar esses custos e retirar isso, flexibilizar os requisitos, para que esses custos não fossem alocados, porque a nossa percepção também é que não deveria ter essa mudança, trazendo de forma onerosa para esses agentes. Então, no nosso entendimento, esse processo de flexibilização de requisitos, ele atendeu, ou deveria atender, toda essa preocupação. Por exemplo, a questão de... Operação assistida não tem, operação assistida para essas usinas, todos os requisitos que a gente tem de... Requisitos mais estritos para a operação do INS, despachada centralizadamente, para essas usinas, ele foi flexibilizado, de fato. Para não gerar o custo, não gerar o ônus de operação de tela assistida, determinados custos de supervisão e custos de adaptação das instalações. O que a gente poderia diria, complemento é, se ao longo dessas reuniões, se isso foi identificado, mais um custo que não foi contemplado, é avisar. Porque sempre, e aí, doutor André, o mote da discussão foi de não trazer novos custos, que esses custos não afetassem, justamente preocupado com esse balizamento. E o INS, por entender, de fato, que não era necessário, ele nos apoiou e indicou essas flexibilizações. E aí, tem questões, a adaptação do SMF. Todos esses agentes já têm contato, relacionamento com a CCE, já têm as medições. Então, quando a gente foi, ponto por ponto, identificando quais são os itens de custos, o que foi identificado foi flexibilizado. Se resta algum, é só apresentar e a gente vai solicitar ao INS o esclarecimento do que é a natureza e pedir a flexibilização. Foram feitas, na nossa visão, um trabalho bem exaustivo pelo INS. Obrigado, Cristiano. Só um comentário também em relação sobre a questão da estabilidade regulatória. Isso tem sido, de fato, um tema bastante recorrente nas nossas reuniões. E, às vezes, eu fico pontuando, eu não concordo com o termo em si. Eu acho que a estabilidade regulatória não é um dos princípios da atividade regulatória. O princípio é segurança. Então, a estabilidade, a não mutabilidade, ela em si não é boa. Você tem um processo de alterações tecnológicas, alterações regulatórias, e que, por praxe, precisam ser incorporadas. Obviamente, elas têm que ter um devido processo administrativo, com análise de impacto regulatório, audiência pública, verificação se o benefício trazido de maneira líquida compensa um eventual fardo regulatório. E, por regra, esses procedimentos de rede acabam tendo diversas alterações e sempre valem para todo mundo. Então, eu não me sentiria muito confortável com, de maneira genérica, estabelecer o precedente de que os procedimentos valem somente daqui para frente. Isso é um problema que a gente identificou no caso dos contratos de CCR. Como é contrato, é um ato jurídico perfeito, essas pequenas movimentações, como o diretor-geral falou, acabam ficando cristalizadas e a gente fica com o arcabouço regulatório um pouco confuso. Aqui, no caso concreto, e eu acho que vale uma melhoria no âmbito da decisão, me parece que ocorreu o seguinte, há uma norma abstrata da qual não sequer caberia recurso. Essa norma passou por audiência pública, análise de impacto regulatório, toda a praxe, a gente ficou à conclusão de que existiria um benefício social com a sua aprovação. Feito isso, existiu um caso concreto de necessidade de não proporcionalidade de sua aplicação. Então, foi feito um requerimento que foi conhecido, podia ter sido simplesmente afastado, dizendo, olha, não cabe contra ato abstrato, mas foi reconhecido pela pertinência regulatória. E aí, ali também já tem uma questão associada, estabilidade seria manter a regra. A regra foi aprovada, não, vamos fazer uma análise aqui de caso concreto. E a gente fez análise de caso concreto em relação a duas coisas, e isso acho que precisa melhorar no meu voto. A gente está tratando da questão da Bragel e a gente está tratando de questões pontuais. E vejam, no voto a gente menciona, a assessoria fez a menção a dois casos que teriam sido aceitos e cinco casos que não teriam sido aceitos. Me parece que a gente tem aqui três decisões a ser tomadas. Primeiro, se a gente vai dar provimento ou não a esse PID de reconsideração, associado com todas as questões de segurança regulatória e não estabilidade, porque eu acho que é uma palavra mais restritiva. O outro ponto é a quem cabe decidir no caso concreto, porque é possível, sim, afastar, a gente já decidiu isso em outros casos, ou flexibilizar o modular, uma norma que ela não consegue tratar tudo. Então, quem é que cabe decidir sobre esses dez casos que remanescem? Se a gente já decide aqui na diretoria, ou se a gente devolve essa decisão para a SRG. No caso da instrução desse processo, tem aqui oito, sete casos que já dariam para decidir. Dois com provimento, cinco com não provimento, que teriam que refletir no dispositivo. O que significa que cabe pedido de reconsideração. Tem direito a duas instâncias em relação ao caso concreto. Então, são algumas coisas que precisam ser trazidas. A norma, da maneira abstrata, eu não vejo um vício suficiente para a gente afastá-la. O procedimento de rede, na forma como está, ele já cumpriu todo o rito dele para preservar o princípio da segurança regulatória. Os casos concretos foram tentados tratar no meio de um espaço geral, que já tem uma flexibilidade, e que hoje a gente está dizendo, olha, até onde a gente pode ir no caso geral? A flexibilidade é essa. A proposta é negar provimento a aumentar, afastar completamente a norma. Mas a gente também, no voto e faltou no dispositivo, já faz a abordagem em relação a dois casos que seriam aceitos e cinco casos que não seriam aceitos. Falta, eu acho que, para a decisão da diretoria, de uma maneira geral, trazer os elementos efetivos pelos quais os casos não seriam aceitos, os cinco, porque está lá, de certa maneira, bem claro por que foram aceitos. Eram aqueles que operavam como autoprodutor, não tinham sequer registro de comercialização. Então, se a gente for decidir aqui na diretoria, eu acho que seria o caso de retirar de pauta para voltar com a instrução, explicando por que esses casos cinco não seriam providos para dar os elementos de recurso deles, de pedido de reconsideração. Bem, se a diretoria entender aqui, de maneira estratégica, bem, que o ideal seria que isso fosse decidido pela SRG em primeira instância, e aí, sem subir, aí a gente pode deliberar só o despacho ao pedido de reconsideração do despacho 4.093, e aí eu retiraria do voto aqueles dois parágrafos que falam dos casos concretos, e substituiria por outro, dizendo, olha, ainda assim, elementos concretos dos pedidos dos agentes tais e tais e tais serão instruídos em primeira instância na SRG, com ainda o direito de recurso para a diretoria. Mas, assim, de uma maneira bem específica, não é a minha área, eu não sei se os custos, de fato, são significativos. O meu depoimento é que é um processo longo em que se tentou mitigar esses custos, e que a decisão do despacho 4.093 já deu provimento parcial no sentido de reconhecer essa excepcionalidade. falta, ainda remanescem dez pedidos, em que eu acho que a gente teria que decidir no mérito individual deles. E eu sou um pouco indiferente em relação a decidir na diretoria ou na SRG. A praxe é a SRG, mas, se for para decidir na diretoria, eu teria que trazer os elementos de motivação para que os agentes pudessem recorrer contra esses elementos do voto. Mas, Tiago, pegando a sua fala, eu acho importante um conceito de previsibilidade. Ou seja, se o agente participa de um leilão com um determinado nível de regra, não pode o regulador vir depois e inserir uma série de custos adicionais, porque, senão, é o que o agente colocou aqui em sustentação oral. Então, o meu preço não vale. Eu não contemplava aquelas exigências. Não estou dizendo que aqui é o caso. É assim, isso é um conceito básico e parece que é razoável. Isso, sim, é o que se chama de estabilidade. Agora, vamos ao caso concreto. Aí, Cristiano, era a primeira pergunta que eu te faço. Essas flexibilizações não conferiam mais robustez à proposta se tivesse no procedimento? Ela afeta o procedimento ou o procedimento não chega a detalhar tanto? Afeta. O INS foi orientado a ajustar. Eles vão encaminhar a proposta. E aí, vai ter um tipo, uma tipologia. Hoje, tem o tipo 1, que é despachado centralizadamente. Vai ter o... Eu não sei se eles vão usar essa expressão, mas tipo 1B, que vai ser o despachado centralizadamente com esses requisitos flexibilizados. E aí, vai ter o enquadramento desse conjunto de usinas dentro dessa nova tipologia. Então, ou seja, está afetando o procedimento e a gente vai alterar o texto do procedimento, que eu acho adequado, que é na linha do que está no parágrafo 18 do voto do diretor Tiago. E que está no despacho, já original nosso, o 4.093, a gente deu 90 dias para o INS mandar essa proposta. Para reestruturar o procedimento. Procedimento. E aí, assim... Isso fruto do recurso da interposta pela Abragel. Exatamente. Então, a gente está acatando parcialmente o recurso, em função de estar... Não, aqui já foi acatado. Já foi acatado. Em que momento? No despacho 4.093. Mas ele fez a análise do recurso? Fez. Não foi conhecido como recurso, porque não pode. Foi reconhecido como pedido autônomo. A gente reconheceu isso em dezembro de 2017, na 46ª reunião pública da diretoria. Então, a gente acatou o pedido autônomo, deu o provimento parcial e determinou que o INS encaminhasse em 90 dias a proposta de adequação do PRORETE. Ou seja, então já está endereçado a questão dessa preocupação com os custos que você foi colocado pelo agente por meio desse despacho. Exatamente. Essa é a nossa percepção. E se tiver algum ponto que não tenha sido contemplado, específico, e nós tivemos várias reuniões com a presença do relator para passar item de custo por item de custo, a gente está aberto, dentro da superintendência, a retomar essa discussão e, eventualmente, trazê-la aqui para a diretoria. O que talvez não esteja claro, André e Cristiano, é o quê? A gente depois deu de novo 180 dias para as usinas, se enquadrarem. Esses 180 dias, eu imagino que vai ser a partir do momento que eles conhecerem o que é que tem que ser enquadrado. Porque o INS já mandou a carta com todos os elementos e a gente já incorporou. Porque aí o André tem razão, teria que incorporar no procedimento e, após a incorporação no procedimento, é que o prazo de 180 dias corre. Sim, mas aí o 180 dias, ele tem que definir se ele vale a partir do momento que ficou público, a partir do momento em que a gente aprovou o que o INS sugeriu. A aprovação do procedimento de rede já com alteração. Eu acho que o ideal seria manter isso a partir do momento em que a gente sabe qual que é. E, ok, o INS mandou, até onde eu conheço, uma sugestão. Sugestão, sim. Então, até a gente aprovar, é uma mera sugestão. Não existe um documento consolidando todas essas coisas. A gente, o Dr. Cristiano, fala na previsibilização e a gente tem que entender, mas não existe um documento... Só, André, só, desculpa, se você quiser fazer alguma observação, usa o microfone, por favor. Uma das preocupações nossas são esses prazos com relação a tomar o conhecimento do documento consolidado completo. Nós tivemos várias reuniões com a SRG, com o Dr. Cristiano, foi bastante frutífera a troca, mas a gente, no final das contas, Juba 1 e Juba 2 recebeu um ofício deixando claras as coisas para ela, mas os outros agentes, a gente tem uma noção, mas não tem, não está claro para nós, não está escrito de forma final. E uma outra observação que era importante falar, não são só custos, são custos e riscos. Eu acho que essa análise, o cenário que está mudando, ele pode inserir custos, mas ele está inserindo riscos também. Mas, assim, se você estiver de acordo, inclusive por conta desse seu último comentário, acho que a gente podia trabalhar da seguinte forma. Bem, já que ainda não foi aprovado, não dá para sequer analisar o caso concreto, porque, eventualmente, tem elementos que faltam. Então, não dá para analisar o caso das usinas particulares. Então, a gente tira da deliberação e recomenda lá que volte para a SRG para instruir. E, eventualmente, deixar claro que esse prazo de 180 dias, nessa decisão, conta a partir do momento em que for aprovado, em definitivo, a sugestão do INS, que, portanto, até lá, essas usinas que estão nesse universo, vão ter aí mais um tempo. A gente já está desde 2015, acho que não causa prejuízo que os investimentos sejam feitos, já conhecendo efetivamente as obrigações. Tiago, só ver se compreendia corretamente. Está dizendo que o mérito da questão já foi decidido em uma primeira oportunidade quando aprovamos o regulamento. Ele foi decidido em uma segunda oportunidade quando nós reconhecemos, não como recurso, mas um pedido autônomo, que foi o despacho que agora está recorrido. E agora estaríamos analisando uma terceira vez, porque, como pedido autônomo, ele tem direito a um pedido de reconsideração. E o que você está encaminhando, está propondo, é de que o mérito não seja revisitado, o mérito não seja reformado. Agora, você está modulando de alguma maneira aquela decisão, dizendo, olha, o prazo para ele ajustar lá, para passar a ser despachado centralizadamente, atender os requisitos, tem lá a norma que já diz 180 dias, agora nós vamos deixar claro que é 180 dias a partir do momento em que ficou estabelecido em regra qual é a flexibilização que ele seria, que seria dada. E nesse caso, você está dizendo, os casos específicos deveria não ser, não deveria ser tratado aqui, deveria voltar, atendido a essas condições de que eu me referi, para, aí tem as duas alternativas, você falou, eu prefiro, já que são só 10 casos, é uma situação bastante peculiar, que seja deliberado pela diretoria, a área instrui o processo e vem a deliberação da diretoria. Se fosse uma coisa recorrente, que talvez valesse a pena passar, mas eu acho que nesse caso, não, porque são poucos casos, tem toda essa complexidade, eu acho que poderia, talvez assim, já fazendo comentário das alternativas que você mencionou, a instrução ser feita pela área, mas deliberado pela diretoria dos casos específicos. Num processo à parte, num processo à parte, para garantir a dupla jurisdição. Veja só, Tiago, a forma como você endereça o caso me parece bem oportuna. Pelo que entendi, é o seguinte, a gente teve a decisão que está no procedimento de rede e essa decisão está sendo alterada, ou seja, houve uma flexibilização, porém, essa flexibilização ainda não foi convertida em norma, ela está correndo em paralelo que foi essa decisão do despacho 493. ou seja, como você endereçou, no qual também eu lhe acompanho. A gente vai ter que pegar essa alteração no regulamento, que é essa flexibilização, colocá-la no procedimento de rede e uma vez aprovado dá 180 dias para ter eficácia. É isso. Então, se o senhor estiver de acordo, eu acho então que eu sugeriria a gente passar para o próximo item, eu altero o dispositivo e aí a gente pode ler o dispositivo adequado para poder deliberar. E só mais uma observação e o outro ponto era a análise dos casos concretos, que como o Romeu colocou, ficaria aqui já na diretoria. Isso, eu coloco isso tudo dentro do dispositivo. Ok, então, de acordo com o encaminhamento, fica suspenso esse item para o diretor fazer os ajustes no encaminhamento, como ele sugere. e retornaremos ao longo da reunião com o item. Próximo item. Obrigado.